Bom, meus amores, vou iniciar a nossa aula de hoje complementando aquilo que eu falei na semana passada, tá bom? Semana passada, não, perdão, na aula anterior, na aula de ontem. Na aula de ontem a gente começou a estudar os primidários, foi a primeira aula que nós tivemos, eu mostrei as imagens, tal, tal, e hoje a gente vai fazer uma análise na parte teórica desse cara, né? Mesmo material que eu mostrei na aula de ontem, e que, inclusive, eu coloquei novamente lá no grupo da sala de vocês. Pessoal, de novo, claro, de novo, é melhor errar pra mais do que errar pra menos, né? Há menos por quê? Mesmo porque você pode utilizar aquilo, obviamente, pra estudar. Provavelmente, meus amores, na segunda-feira, que temos aí a nossa aula, nós teremos alguma atividade extra sobre os primidários. E aí, na terça-feira, a gente já começa uma nova classe, nós vamos falar de plateumintos e nemateumintos. Na verdade, nós vamos falar de vermes achatados. E esses caras são bastante solicitados, principalmente em bons vestibulares, até mesmo por quê, meus amores? Até mesmo com relação às doenças, né? Então, eu tenho uma grande quantidade de doenças que, obviamente, são causadas por esses caras. Então, é claro que os bons vestibulares, ele entende que quase todo mundo quer fazer medicina, né? Então, você tem que saber todas as doenças. Na verdade, não é bem assim, mas essas doenças, elas caem bastante, né? Então, isso nós vamos fazer lá pra terça, quarta-feira, o início do estudo aí desses vermes achatados, tá? Hoje, na data de hoje, agora, a gente vai finalizar a parte teórica lá dos nossos amados quinidários, razão pela qual o professor fez aí a duplicação, né? Do seu material aí, pra que a gente possa entender. Bom, nós estamos estudando o reino animalia e vamos preencher ou vamos continuar com esse cara por um bom tempo, né? Nós vimos aí a quantidade de classes e de filos que a gente tem pra estudar. Então, a gente vai continuar bastante tempo. Estamos estudando, então, o filo quinidária. Na verdade, os quinidários, né? Também chamados de selenterados em prol de uma cavidade interna que esses caras tinham, chamadas de selenterô. Por isso, podem ser conhecidos também como selenterados. Então, o professor fala sempre aí as duas nomenclaturas pra, obviamente, você não ser prejudicado. Às vezes, num processo avaliativo, ele vai solicitar um outro nome e aí você vai ficar, obviamente, meio aí perdido. Então, o professor fala sempre as duas nomenclaturas, tá? Muito bem. Então, quinidários ou selenterados se referem aos mesmos organismos. Bom, são, obviamente, constituem um filo aí de animais aquáticos predominantemente marinhos. O que significa isso? A grande maioria, obviamente, vive em água salgada. Diferente, uma pequena minoria de água não é denominada água doce, porque não existe água doce, né? Existe água não salgada, né? Biologicamente falando, água dulcícola. Então, vocês terão aí uma pequena quantidade desses organismos vivendo aí em água dulcícola, mais conhecida aí como água doce, né? Quem faz parte desse filo? O que a gente menciona? As hidras, né? Que, na verdade, é uma estrutura aí, obviamente, submersa, obviamente, uma estrutura fixa, céssio, né? A gente tem as medusas, denominados, então, como águas vivas. Lembrando que essa medusa vem da caracterização desse cara ser natante, desse cara não estar fixo, não estar céssio, né? E aí eu vou ter os dois pólipos, denominados hipólicos, que seria, então, aí, os corais e, obviamente, a nêmona do mar. Quem nunca assistiu procurando o Nemo, a nêmona, na verdade, seria aí a casa do Nemo, né? Então, seria aí onde esse organismo aí, ele residia, né? Na verdade, o Nemo é uma espécie denominada aí popularmente de peixe palhaço, né? Que a gente imagina que só tem aquela cor e eu tenho uma variedade gigantesca de cores, formas diferentes desse tipo de peixe, né? E a gente vai estudar mais abaixo aí que ele tem uma relação mutualística, obviamente, com esse cara. Calma que a gente vai chegar lá, tá? Aqui, na verdade, no filoquinidária, a gente tem algumas classes. Lembra quando a gente estudou as classes taxonômicas? Eu tenho o reino, na verdade, o reino animalia, o filoquinidária, e aí eu tenho a classe. A classe, então, antozoa, que, na verdade, formam lá os pólipos, que é o cara que está céssio, que está parado, que está fixo, no substrato, no solo, no fundo do mar, ou vai estar aí o substrato, denominado aí uma concha, denominado aí uma rocha, denominado até uma embarcação que tem a naufragada e por aí afora. Então, como característica, a gente tem aí as anêmonas e os corais. Então, eles são chamados da classe antozoa. Hidrozoa, também é a forma de pólipo, também é a forma fixa no substrato, obviamente, que eu vou denominar, então, de hidra, de caravela e de obélia. Na verdade, esses caras aí correspondem à classe hidrozoa. Muito bem, a classe hidrozoa. Pulei aqui a classe e se lê e se pósua, que significa uma forma de medusa, uma forma inatante, que vai se referir à água viva. Então, a água viva se refere a essa denominação. E, por último, a cubozoa, que predomina a medusa, obviamente, um organismo nadante, chamando aí de cubomedusas. Na verdade, são medusas aí maiores, né, denominados aí com essa menção. Os mais solicitados aqui, com toda certeza, é a otozoa, tá? E o que vai formar o escopoposa que se refere aí é a água viva. Beleza? Então, esses são sempre aí os mais solicitados, tá? Bom, vamos lá. O pólipo, ele apresenta um aspecto cilíndrico, né, apoiado ao substrato, ao substrato, com uma abertura, que não é boca, né, pra superfície rodeada de testáculos. Então, o seu tentáculo tá pra cima. Diferente, então, a medusa, que é o nadante, em forma de sino, em forma aí, obviamente, da água viva, né, onde a abertura tá na posição inferior, na posição ventral, na abertura, está pra baixa, circundada aí, também, com os tentáculos, tá? Temos aí, um outro filo, chamado de coeléiterada, que significa, obviamente, do grego, coentela, ou cela, espaço vazio, né, que, na verdade, se refere ao intestino. Vem aí, a denominação dos selenterados, dessa cavidade interna dentro deles, denominado aí, de selentero, né? Corpo dos queridários, é, basicamente, um saco, formado, obviamente, por duas camadas de célula, foi o que a gente viu, uma epiderme voltada ao exterior, como se fosse aí, obviamente, uma falsa epiderme, um falso pelo, e na camada interna, né, eu terei aí, o que a gente chama de, é, cavidade gastrovascular ou gastroderme. Essa gastroderme, nada mais é do que a endoderme, do que o tecido, está lá bem, um tecido que reveste essa cavidade interna, denominado, então, de cavidade gastrovascular. Esse cara que está aqui, olha, aqui, nesse marrom mais escuro, obviamente, é a endoderme, que está revestindo uma cavidade interna, denominado de cavidade gastrovascular. Muito bem. E, obviamente, entre as duas, né, uma estrutura gelatinosa, eu vou ter a mesogleia. É mesogleia, não é um tecido, não é um tecido. Essa mesogleia está representado aqui, nessa imagem de cima, nesse rosinha. Então, eu tenho a ectoderme fora, fora, né, como se fosse uma falsa epiderme, tenho no meio a meso, que é uma estrutura de ligação entre esses dois tecidos, e aqui, a endoderme. Então, a mesogleia, cuidado para não confundir, não é um tecido, é uma estrutura de ligação, é uma estrutura que vai fazer com que os dois tecidos, internos e externos, eles fiquem aí, obviamente, unidos, grudados. Então, essa mesogleia a gente denomina como se fosse uma cola, que vai fazer com que essas estruturas fiquem aí muito próximas, tá? Ao redor da abertura, opa, agora sim, ao redor da abertura, não é da boca, a gente chama de arquêntero, ou ser enterados possuem uma coroa de tentáculos com células urticantes, chamadas quinidócitos, tá? capazes de injetar, ejetar, liberar, soltar, né? Um filamento minúsculo de espinho, chamado de nematecisto, que pode conter uma toxina, obviamente, gelatinosa, né? Então, esse quinidócito é esse cara, ou quinidoblasto. Então, repara que ele aqui dentro está contido, está guardado, né? Ele tem um falso cílio, né? O que a gente chama de quinidocílio, né? Uma estrutura sensorial, que uma vez tocada, vai liberar este filamento, contendo contigo, então, o material urticante, o pH é, obviamente, básico, alcalino, que vai irritar a pele, não vai queimar, porque, por mais quente que esteja, obviamente, a água do mar, né? Ela não vai queimar ninguém. Então, está errado mencionar queimadura e sim uma irritação da pele, tá? Então, é esse cara que promove, aonde esse cara está? Ele está na extensão total desse organismo, né? Nessa extensão total, principalmente, maior quantidade nos tentados. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, são os queridócitos, capazes de ejetar, de liberar, um filamento, que é um espinho, né? Um nematocisto que contém uma toxina e um material mucoso, que, na verdade, esse material mucoso nada mais é do que uma substância alcalina ou básica, né? Que vai, obviamente, irritar a pele. Esse aparelho serve, não só como defesa, como predadores, mas também para imobilizar as presas, como pequenos peixes, que ele utiliza para alimentação, mesmo porque esses dois caras são carnívoros. Então, olha o que acontece. Às vezes, o peixinho está lá, nadando, de boa, sossegado, e ele encosta nesse tentáculo, onde tem essa estrutura chamada quinidócito. Ele encosta no cílio, no quinidocílio, ou falso gatilho, e esse filamento, ele entra em contato com o peixe, o que paralisa o peixe e pelos tentáculos, ele empurra esse peixe que vai passar, não é pela boca, é pela abertura e vai cair aqui embaixo na cavidade gastrovascular. Foi o que eu falei na data de ontem. Essa cavidade, obviamente, gastrovascular, ela vai funcionar como um intestino muito primitivo. As células da endoderme da cavada interna liberam enzimas digestórias que vai digerir esse peixe, que foi neutralizado pelo efeito dessa substância orticante e vai ser digerido. O que sobrou, denominado as estretas, ele vai sair também pela abertura e não pela boca, boca, denominado, então um termo aí não utilizado. Beleza? Então serve essa estrutura e esse quimidócito não só para a proteção desse cara, mas também entre aspas para pescar, né? Então o peixe ele chega próximo, esse tentáculo ele libera o quimidócito e aí obviamente vai liberar esse líquido orticante, o líquido gelatinoso que vai paralisar o sistema nervoso desse peixe e aí provocando então a sua morte. O que ele é? Empurrado pelos tentáculos, passa pela abertura e cai na grande cavidade gastrovascular onde células da tecido da endoderme de um tecido que está dentro dessa cavidade vai liberar a enzima digestória, vai digerir esse peixe após a digestão essas células absorvem os nutrientes que são obviamente encaminhadas a todas essas células. Perfeito? Esses aparelhos servem não só para a defesa dos predadores mas também para envolvizar as presas como pequenos peixes porque esses caras são carnívoros se alimentam de peixe se alimentam de carne. As células da gastroderme da cavidade gastrovascular também são conhecidas por selêntero onde ocorre a digestão presta atenção galera intercelular e intracelular fora digere e ele absorve para dentro da célula os nutrientes e aí dentro da célula ele termina então a sua digestão. Então esse cara repara que ele está sendo aí um organismo de transição né? Os poríferos a digestão era só intracelular e aqui você tem aí os dois tipos ou seja você tem uma digestão intra e extracelular as enzimas gestoras são lançadas fora da célula digere o organismo e aí elas são absorvidas sendo encaminhado aí esses nutrientes o alimento ao entrar em contato com o animal e fraccionado é digerido por ação das enzimas digestivas secretadas por células da cavidade gastrovascular elas englobam as partículas envolvendo ocorrendo então a digestão os resíduos ou seja aquilo que não serve mais as excretas são eliminados não é pela boca é pela abertura por contração do corpo ou seja por expulsão então o que sobrou no caso as excretas passam pela abertura e são obviamente levadas embora tá? A mesogleia então é aquela camada gelatinosa que vai unir os tecidos encontram-se diversas células nervosas difusa o que é difusa? Separada não é um sistema nervoso centralizado ele é separado a extensão toda desse organismo né? Compostas de rede distribuídas uniformemente pelo organismo então ela está ao redor desse organismo os órgãos são dos sentidos são representados então por manchas por redes né? Sensíveis à luz e o que a gente menciona então que recebem a posição do corpo do animal ou seja foi aquilo que eu falei se você pegar um graveto ou uma luva e encostar no corpo desse cara ele vai desviar obviamente porque vai ter lá um sistema nervoso totalmente difuso não ramificado né? em toda a extensão desse organismo tá? Muito bem os queridários se reproduzem por reprodução sexuada o que que era reprodução sexuada mesmo? Por troca de material genético e reprodução assexuada a reprodução sexuada dá-se na fase da medusa com a recepção do antozoário dos corais e das anímonas do mar a hidra é a forma então de outra espécie onde se desenvolve na fase de medusa os machos e as fêmeas liberam os produtos sexuais na água e ali se conjugam ou seja a célula masculina entra na célula obviamente feminina onde vai ocorrer a fecundação e vai formar o zigor dos ovos saem uma larva peládica chamadas de plânulas onde forma-se a pera que é completamente ciliada em que se encontram no substrato apoiado ou seja ficam lá fixados e se transformam nos pólitos em alguns selenterários como os corais a fase de pólito é uma fase definitiva bom vamos entender o que a gente acabou de ler para que a gente possa mencionar o que está acontecendo aqui nesse esquema eu tenho então o esquema da reprodução desse organismo muito bem eu tenho a água-viva macho eu tenho a água-viva fêmea o macho como um animal vai produzir os espermatozoides fechou esse espermatozoide vai sair do corpo da água-viva macho e vai entrar na água-viva fêmea o que vai fecundar então ele entra no reservatório de óvulo fecundar fecundou vai formar uma célula chamada de zigoto ou chamada de embrião esse zigoto ele sai do corpo da fêmea ocorre as divisões mórula blástula e glástula depois da gástula ele forma uma plânula que parece uma pera que a gente leu na parte superior esse cara vai fixar se no solo e vai dar origem a formação do pólipo o que que era o pólipo era a estrutura fixa a estrutura parada ocorre o que a gente chama de cifistoma é cifistoma que na verdade é essa essa figura e aqui em cima repara as diferentes cores ele vai produzindo águas-vivas que pelo processo de estrobilização ele libera a última água-viva no caso a imatura essa água-viva ela inverte e ela vira o que a gente chama de uma éfira presta atenção essa éfira ainda não tem sexo porque ainda não foi definido então é como se fosse uma criança ou um organismo que ainda não está completo a partir do momento que ele se desenvolve ele vai dar origem então ao macho ou a fêmea voltando presta atenção em mim eu tenho aqui uma água-viva macho uma água-viva fêmea vai ocorrer uma reprodução sexuada a troca de material genético do macho ele libera o espermatozoide esse espermatozoide entra no corpo da fêmea é óbvio não vai entrar no corpo do macho porque o corpo do macho não vai fecundar nada isso é óbvio entra no corpo da fêmea no reservatório ó nas gônadas então aqui é o ovário aqui é onde ela armazena obviamente esses ovos então ocorreu aqui a fecundação formou uma célula que a gente chama de zigoto ou de embrião olha o que está acontecendo desse zigoto ou desse embrião era uma cela formou duas células de duas células formam quatro e assim sucessivamente então do zigoto eu tenho os processos básicos de embriologia eu tenho a mórula que é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário é claro que eu estou falando de uma água viva então a quantidade de células é diferente da quantidade de células humanas que nós vimos lá quando a gente estudou a embriologia nós vimos obviamente as células células humanas então aqui eu tenho uma mórula depois eu tenho a blástula e por último a glástula e aí vai dar origem a uma plânula essa plânula vai fixar-se no chão então do do espermatozoide saindo encontrando a fêmea até a fixação isso aqui é chamada de reprodução sexuada ocorreu a troca de material genético e o desenvolvimento da fixação para a frente até a éfira é uma reprodução assexuada então repara que dessa fixação esse organismo se transformou no que a gente chama de cipistoma que é essa estrutura aqui que parece alguns tentáculos em cima desse cara será formado então as águas vivas né então repara a formação aí dessas águas vivas e a última água viva ela se desprende chamada de estrobilização que ocorre nessa fase que denomina então estróbilo então quando essa água viva torna-se é matura torna-se madura ela se desprende obviamente do estróbilo ela se desprende ela vira ao contrário torna-se uma éfira essa éfira obviamente ela não tem sexo pré-definido ela pode ser tanto macho quanto uma fêmea vai depender da maturação da parte sexual a partir do momento que ela se desenvolveu sexualmente ela pode dar origem ao macho ou uma fêmea se for ao macho vai produzir os espermatozoides e vai liberar se for a fêmea vai esperar o espermatozoide chegar até a ela vai ocorrer a fecundação e vai liberar os idosos ou seja galera do macho até a fixação do macho toda essa parte do lado direito é uma reprodução sexuada ocorreu a troca de material genético e ocorreu o desenvolvimento embrionário as etapas do desenvolvimento embrionário a mórula a blástula e a gástrola na verdade a mórula não menciona aqui mas ocorreu ela também então do macho e da fêmea até a fixação é a reprodução sexuada da fixação torna-se o fistoma cifistoma que essa estrutura parece uma mãozinha né vamos entender assim e acima dela começa então a se desenvolver obviamente as águas vivas a última que já se desenvolveu ela se desprende do estróbilo ocorrendo então a estrobilização ocorrendo então a estrobilização o que que ela faz ela vira ao contrário torna-se uma éfira a éfira não tem ainda o sexo definido por quê? porque obviamente este cara ainda não se desenvolveu sexualmente a partir do momento que ele se desenvolver vai formar o macho ou uma fêmea no caso do macho a produção do espermatozoide no caso da fêmea obviamente a produção do óleo então do macho até a fixação é reprodução sexuada da fixação até a éfira é uma reprodução assexuada ou seja deu a formação de novas águas vivas pelo estróbilo ou seja o organismo só deu origem a um outro organismo denominado então de éfira e aí essa éfira vai se desenvolver e vai dar origem ao macho e uma fêmea por isso que aqui a gente fala que aqui a gente tem alternância de gerações uma hora do ciclo reprodutivo desse cara é sexuada do macho e da fêmea até a plânula fixada no chão é sexuada se desenvolveu pela troca do material genético e do cifistoma até a éfira é uma reprodução assexuada só mais uma coisa a gente viu aqui que a gente tem uma abertura que não é boca e esse cara é uma anemona é obviamente um pólipo ele tá fixo no substrato vamos finalizar nossa aula com relação ao peixe de nome popular o peixe palhaço o peixe palhaço presta atenção é o único organismo é o único peixe que tem no sua escama na sua epiderme no seu muco uma estrutura alcalina professor mas quando o nemo tava lá dentro dessa anemona ele não encostou no quimido cílio não liberou esse material liberou e libera toda hora só que como a sua epiderme ele tem um caráter básico pra ele tanto faz se essa estrutura for liberada dele ou não tanto tanto faz por isso que ele é o único peixe o único peixe que consegue sobreviver aqui dentro o que ele utiliza isso de malandragem o que ele fica obviamente guardado o que ele fica obviamente protegido se outros peixes tentarem entrar aqui dentro e pegar esse peixe palhaço propriamente dito eles vão sofrer a ação do quimidócito e muitas vezes esse peixe pode vir a óbito então isso aqui é uma troca de favores por isso que com relação a anemona e o peixe palhaço presta atenção a gente tem uma relação ecológica uma relação ecológica chamada de harmônica faz bem pros dois o que a gente chama essa relação de protocooperação eu tenho várias relações harmônicas eu tenho a sociedade eu tenho a colônia eu tenho o comercialismo eu tenho o inquilinismo eu tenho o mutualismo e eu tenho a protocooperação o que que significa a protocooperação dois organismos de espécies diferentes eles vivem juntos nesse caso o peixe palhaço e a anemona só que eles se ajudam mas se eles não se ajudarem eles não morrem eles podem viver separadamente por exemplo se o peixe palhaço não tiver aqui a anemona vai viver da mesma forma agora qual é o benefício pro peixe palhaço estar dentro da anemona proteção contra predadores acabou simples assim então ele tá protegido e qual é o benefício o que que o nemo beneficia essa anemona ela é favorecida ela é favorecida sabe o que acontece o nemo se alimenta também é um peixe canívoro ele traz a carne e se alimenta aqui dentro da anemona só que os restos alimentares dele aquilo que sobrou a anemona com os tentáculos empurra passando pela pela abertura e ela vai digerir os restos do nemo então o que acontece a anemona dá proteção ao nemo e o nemo alimenta a anemona com os seus restos alimentares então é uma relação ecológica onde os dois se ajudam mas se eles estiverem separados eles vão viver da mesma forma sem problema nenhum onde eu tenho algumas relações ecológicas que os organismos não podem viver separados nesse caso pode então lembra o peixe palhaço denominado então pelo filme o nemo procurando o nemo é a única espécie que não sofre a ação dessa estrutura o ticante por quê? porque a escama dele a mucosa que ele tem na sua ectoderne na sua escama na sua proteção externa ela tem pH alcalino pH básico igualzinho o caráter do pH dessa estrutura aqui desse filamento ticante desse líquido urticante então toda hora o nemo tá disparando esse filamento tá liberando uma estrutura urticante nele mas pra ele essa estrutura não é urticante porque a pele dele tem o mesmo pH então pra ele é obviamente inexistente uma vez tocado esse quinidocisto liberou esse filamento esse filamento a decorrer de algum tempo ele é recolhido e ele é produzido novamente o líquido urticante encostou o quinidocílio libera o filamento e vai obviamente liberar esse líquido em quem postar nesse quinidocisto após algum tempo esse filamento é recolhido e é produzido novamente ou seja os tentáculos fazem isso a toda hora beleza tranquilo então mencionando isso nós fizemos análise vimos a recuperação a reprodução a reprodução desse cara é assexuada e assexuada vimos as estruturas do corpo vimos a célula de defesa vimos as características a classificação vimos os representantes vimos toda a parte que se refere ao filo que me dá o que eu vou finalizar a nossa aula a partir de agora quero saber se alguém aí tem alguma dúvida quer fazer alguma pergunta algo não ficou entendido então estou à disposição de vocês para esclarecer algumas dúvidas se não houver dúvidas obviamente eu finalizo a nossa aula agradeço a presença dos guerreiros que estiveram comigo nessa aula desejando a vocês um excelente final de dia um excelente final de semana pô pessoal mas quarta-feira você está me desejando um final de semana claro gente a gente só tem aula até quarta então a gente só vai se ver na segunda-feira que óbvio já iniciou outra semana então para vocês aí uma semana aí abençoada tá o final de semana aí é repleto de bênçãos e na segunda-feira a gente continua o nosso conteúdo beleza meus amores feito fiquem em paz obrigado aí pela participação e até semana que vem beijo meus amores tchau